Parar de mentir para o vencedor. A soberba vem e acabou. O futebol do Palmeiras acabou. O futebol do Palmeiras está indo daqui para pior. Os seus jogadores são medíocres. Os jogadores do Palmeiras, o Dudu, está caindo o futebol dele rodada após rodada. Vocês dependem de dois jogadores. Vocês dependem do Dudu e do Rony. Vocês não têm esses dois jogadores. Vocês não jogam bosta nenhuma. O Palmeiras ontem foi dominado pelo São Paulo do primeiro ao último minuto. Você viu outro jogo, velho? O São Paulo merecia 4-5-0. Não foi pênalti bosta nenhuma. O São Paulo dominou o Palmeiras. E outra coisa, cara. Futebol é jogado, não é falado. O São Paulo hoje, no campeonato nos times paulistas, o São Paulo é o melhor time que tem no estado de São Paulo. E acabou, cara. Está mostrando isso em campo e vai mostrar para vocês, palmeirense, dia 13 lá no Arans Park. Vocês vão ver o que é bom para a tosse, cara. O time do Palmeiras é um time medíocre, um time ruim de bola, está caindo de produção e agora o São Paulo colocou vocês nos seus devidos lugares, cara. Entenda isso na cabeça. E o São Paulo já está classificado, velho? O São Paulo, cara, estou falando para você, eu estou nem preocupado com esse lado da chave, porque o que vieram do América e Corinthians, para nós, tanto faz. Eu estou preocupado do outro lado. Você é um baita de um freguinho. Quer dizer, mas o São Paulo já classificou na Copa do Brasil? O São Paulo já está na final da Copa do Brasil, mano. Só tem que jogar três mais jogos, só completar a tabela, cara. Estou falando para você. Ô, beijo. O momento é do São Paulo. O momento é do... O que é do São Paulo? O que é do São Paulo? Obrigado.